A dança clássica não existe apenas na Europa. Por muito habituados que estejamos a ouvir falar do balé como uma grande referência à dança clássica, é importante saber que outras tradições também desenvolveram estilos de dança com o mesmo grau de refinamento e capacidade de execução técnica. Dentro da vastidão de estilos da dança que existem na Índia, danças folclóricas, ritualísticas, de celebração, existe um grupo de danças consideradas clássicas. E o que as define como tal? O facto de estarem apoiadas nos textos chamados Vedas. Estes, por sua vez, originaram outros textos que se focam exclusivamente na produção artística. Mergulhemos por um instante nesse universo. A origem das artes clássicas indianas remonta a uma época muito antiga. Poderíamos dizer que começou na Índia, mas na verdade começou na dimensão espiritual. Houve uma altura em que os Devas e Asuras estavam constantemente a lutar. Os Devas têm a tarefa de manter as leis do universo a funcionar em harmonia. Os Asuras são movidos pelo desejo de conquista, atentando assim contra a harmonia natural. A certa altura, os Devas estavam exaustos por terem que envolver-se em batalhas constantes. Precisavam de relaxar e recarregar energias. Dirigiram-se a Indra, pedindo ajuda, que por sua vez se aproximou de Brahma, criador do universo material, pedindo uma solução. Brahma tinha recebido o conteúdo dos Vedas no seu próprio coração e consciência. Por isso, teve a ideia de criar uma forma de entretenimento que pudesse simultaneamente apresentar esse conteúdo filosófico. Imaginou uma maneira de combinar a música, a dança e a dramaturgia, apresentando as histórias de uma forma apelativa. Desse modo, os Devas poderiam desfrutar de uma bela forma de arte, que era também pedagógica, a que se chamou Natya. Do Rigveda, Brahma tirou as sílabas e a gramática. Do Samaveda, retirou a música. Do Yajurveda, retirou o Hastabinaya, gestos com as mãos. E do Atarvaveda, veio o conceito de Rasa e Bhava, as emoções que são expressas durante a atuação e que geram uma elevação de consciência, tanto no artista como no espectador. Os deuses aprovaram e participaram nesta ideia. Shiva é conhecido como bailarino cósmico. No final de cada ciclo universal, Shiva marca o ritmo do colapso e expansão do universo com os seus fenomenais passos de dança. É o autor da dança vigorosa chamada Tandava. Parvati, sua esposa, deu o seu contributo com movimentos femininos, delicados, sejos de graça e fluidez, e a este ramo chamou-se Lássia. Lássia e Tandava foram ensinados a Bharata Muni, considerado elegível para receber este conhecimento e transmiti-lo à humanidade. Bharata combinou os movimentos mais enérgicos com os mais suaves, dando origem à variedade de estilos que encontramos na dança clássica indiana. Realizou uma tarefa de valor inestimável ao reunir todos estes conceitos num texto chamado Nathya Shastra, referência para os bailarinos desde há pelo menos dois mil anos. Esta obra não se limita a descrever detalhadamente as mais intrincadas técnicas de dança. Debruça-se também sobre detalhes arquitetónicos, de como deve ser uma sala de espetáculos, a vestimenta dos artistas, os nomes de cada movimento, todo o espectro de emoções humanas e como representá-las em palco. Bharata escolheu 100 estudantes para aprender esta arte e divulgá-la no planeta Terra, para que os humanos pudessem aprender a arte dos deuses. Cada região da Índia desenvolveu o seu próprio estilo, com características muito específicas. Todos os estilos clássicos têm elementos comuns, o ritmo com os pés, a referência aos textos védicos, ou a abinaya, que é a arte de contar histórias por meio das expressões faciais e gestos simbólicos com as mãos. Mas têm também diferenças notórias. Alguns estilos baseiam-se em linhas curvas e graciosidade, noutros predominam os traços geométricos e as batidas de pés. Atualmente, existem oito estilos considerados clássicos. O Bharatanatem, da região de Tamil Nadu, o Katak, do estado de Uttar Pradesh, o Katakali e o Mohiniyatam, ambos de Kerala, o Kuchipudi, de Andhra Pradesh, o Manipuri, da região de Manipur, o Odissi, da zona de Odisha, e o Satria, do estado de Assam. Contando e recontando as histórias dos Vedas, o artista é um veículo que canaliza a energia divina. Tem a missão de inspirar o público, apresentando peças que carregam mensagens valiosas e que convidam à reflexão, enquanto entretém à audiência. Idealmente, o artista deve imbuir-se de um estado de consciência meditativo, para poder ser um mensageiro adequado e despertar no público um sentimento de que assistiram a algo sublime. A dança, a música e o teatro operam em conjunto. O bailarino é simultaneamente um ator que se desdobra em várias personagens e desenvolve uma narrativa. Utilizando o corpo e as expressões faciais e apoiando-se na melodia, ritmo e palavras, procura despertar no espectador uma compreensão profunda de valores arquetípicos, tocando o coração de quem assiste. Natyam é considerado uma belíssima oferenda aos deuses. Trata-se de uma forma muito direta de conectar deuses e humanos. É uma forma de serviço em que o artista se oferece a si próprio, de corpo e alma. O palco é um lugar de oferenda. Um lugar sagrado. No que se refere à dança clássica indiana, a comunidade hindu de Portugal tem dado o seu contributo, disponibilizando aulas de Bharatanatyam para quem quiser conectar-se com esta forma de arte milenar. Qualquer pessoa pode vir aprender, independentemente de ter ou não experiência nesta arte. Para além disso, há também programas e eventos regulares nas instalações da comunidade hindu, no Lumiar, onde se pode apreciar vários aspectos da cultura da Índia, incluindo a dança. Despeço-me com a esperança de ter despertado curiosidade sobre este tema. Até breve.